Bom dia, boa tarde, boa noite rapaziada, tudo bom com vocês? Quem vos fala é o Mulusquete, vamos para mais um episódio de Dungeromba V3, vamos seguir aqui, que a galera meio que se desuniu do que aconteceu no último episódio, né? Não ser mais delongas, deixe seu gostei, e se você não participa ainda do grupo, eu dou Discord do canal, link na descrição, entra lá que tem uma galera bem legal lá no Discord, e sejam bem-vindos. Não ser mais delongas, vamos simbora. A gente falou com todo mundo, só não falamos com o Shush. Vamos ver o que o Shush acha. Ei, Shush, o que a gente deve fazer agora? A gente precisa seguir... sair? O Shush vagarosamente se aproximou de mim, como se tivesse alguma coisa na volta, e disse com uma voz baixa. Essa manhã, antes que eu vim para o restaurante, eu percebi uma areia do leitor de cartão no chão. Olha, lembra do leitor de cartão que a gente encontrou no episódio passado, que o Shush descobriu? Então, se tem areia no chão, significa que alguém está usando aquela porta. Você quer dizer, na biblioteca? Sim? Então, quando ele disse isso, nós nos aproximamos, ele estava provavelmente me dando a dica de alguma coisa. E se for esse caso, então... Shush, então, eu posso te ajudar de alguma forma? Com certeza, Kaede. Mas nós devemos ir. A gente não deve ficar falando em um lugar aberto como esse. O que foi, caras? O que vocês estão fofocando? Não estamos fofocando. A gente apenas quer dar uma olhada em uma coisa. E isso que vocês querem dar uma olhada é um tipo de segredo? Me desculpe, tudo que eu posso dizer é... Nós não vamos desistir. Nós vamos mostrar para vocês que a gente pode escapar desse lugar. Você pode contar com isso. Eu entendo. Bom, se é isso como é, então eu vou acreditar em vocês. Mano, eu gosto muito do Cálito. Obrigado. Não é como se eu fosse desistir de qualquer forma. Eu sempre acreditei que os meus desejos poderiam se tornar realidade se eu trabalhasse duro o suficiente. Tá. E aí? Vamos discutir os detalhes em algum lugar. A gente tem que sair por agora. Ah, mano. Mano dos céus, velho. Alguém realmente está usando o leitor lá de cartão, velho. Quem será? A gente tem que ir para a biblioteca? Sim. Eu vou dizer tudo para você lá. Mano, mano. A pergunta que não quer ficar lá. Quem é que está lá? Quem é a pessoa? Ah, tá. Desculpa. Eu ainda estou me adaptando com essa escola. Mano, quem é que está indo para lá? Essa é a grande pergunta, mano. Olá. Oi. Oi. Atoar! Ah, qual foi, Kaede, Sweet? Vocês querem rezar para atuar? Não. Não. Não, não. Realmente não. Se você rezar, ele vai vir flutuando e levar vocês daqui a dois dias. Bom, eu não quero planejar morrer em dois dias. Eu quero que todo mundo caia fora daqui. Eu me sinto da mesma maneira. Talvez tenha alguma coisa que a gente possa fazer. Porque isso é mais uma razão para a gente rezar. O quê? Se você rezar, a Toa vai nos olhar de cima para baixo enquanto nós trabalhamos duro. Ok. Eu não sinto como se eu quisesse isso nesse momento. Hum, eu entendo. Bom, me deixe saber quando você quiser rezar. Até mais. Mano, essa mina é muito creepy. Eu não posso aumentar tanto poder agora. Nossas únicas escolhas são cuidar de nós mesmos. Mano, é isso aí. É muito totoca essa mina, mano. Essa mina é muito totoca da cabeça, mano. Codinha, mano. É uma crente louca, mano. Tá, vamos lá. É, biblioteca. Será que vai ter alguém aqui na biblioteca? A gente vai chegar sem do nada. Ok, bom dia. Certo, daí eu vou explicar tudo. Primeiro vamos dar uma olhada na leitura de cartão. Como o Switch disse, ele foi até a estante e revelou a porta secreta. Tá, eu dei uma espiada ali no vão do leitor de cartão. A areia se foi. É isso mesmo. Eu chequei isso antes da... Depois da hora da noite, como que começou ontem. E a areia estava ali. Mas essa manhã, a areia se foi. Então isso significa que alguém entrou nessa porta durante o horário noturno? Isso pode ser o que eu esteja pensando. Isso pode ser um pouco longe, mas... Talvez... O revival do Monokuma saiu dessa porta de alguma forma. Como? Lembra o que o Monokubis disseram? Essa escola é uma máquina que pode fazer um monte de papais, né? Essa escola tem uma máquina que pode fazer um monte de papais. Pode fazer um monte de Monokumas. É apenas ativar essa máquina e você pode ter o quantos clones de Monokumas você desejar. Então... Tem uma máquina que pode construir vários Monokumas. Isso eu poderia explicar o porquê a gente viu o Monokuma vivo e bom na manhã. Na hora da noite, alguém entrou nessa porta e ativou a máquina. Então, o que o Monokuma nos disse... No tempo limite, agora está em efeito. Se um assassinato não ocorrer na hora da noite, daqui a dois dias... Então, cada estudante será forçado a participar desse jogo da morte e vai morrer. A maneira que a frase parecia muito peculiar... Por que ele não disse apenas que todo mundo vai morrer? É... Tá, ele foi bem específico nesse caminho ao dizer que... Forçados a participar irão morrer. Mas por que? Minha dedução é de que um de nós se voluntariou para participar e não foi forçado. Isso poderia significar que ele quer desviar das... É... Evitar, né... Execução sem quebrar nenhuma regra. Talvez esse é o porquê o Monokuma disse isso. E essa pessoa é uma que está... Essa... Pessoa... Essa pessoa está no nosso grupo e é que está cooperando com o Monokuma? Eu não sei se o Monokuma é... É... Segue estritamente... É... Eu não sei se... Essa é a regra estrita do Monokuma. Mas se ele está tentando proteger alguém... Isso poderia implicar que ele vai fazer mais do que apenas cooperar com o Monokuma. O quê? Eu acredito se um de nós pode criar... Esse tipo de situação com os Monokuma... Se um de nós pode criar cópias de Monokumas... Então... Ele é o Mastermind por trás desse jogo, né... É a pessoa que está controlando o jogo. Então a pessoa que é responsável por todo o nosso sofrimento é um de nós? Com certeza. Isso não é o que eu deduzi ainda, mas... Isso é muito possível. Esse é o porquê eu não quero falar sobre isso na frente de todo mundo. Se a gente sou... Se eles soubessem... Se nós soubéssemos agora... Eles... Provavelmente tentariam encontrar esse Mastermind. E isso levaria a um assassinato. Esse é o porquê eu apenas pude dizer a você, Kaede. O Mastermind? O que está controlando o Monokuma? Eu não acredito que a pessoa responsável por nosso sofrimento poderia ser alguém entre nós. É duro aceitar. Mas se isso é verdade... Eu não posso esquecer, então... Não posso perdoar. Então... O que você planeja fazer agora, Switch? A gente vai achar um Mastermind, certo? Não, na realidade... Nós vamos achar um Mastermind, certo? Eu acho... Que isso é tomar um risco... Antes que o tempo... Eu estou pensando em tomar esse risco, né... Antes que o tempo expire. Eu acredito que o Mastermind, ele vai vir justamente quando o tempo for marcado. E eu poderei expor ele. Espere. Como você vai vir... Como é que você sabe que ele aparecerá... Antes que o tempo acabe? Eu estou extrapolando alguma coisa que o Monokuma disse pra nós anteriormente. Tá... Ser liderado por... Ser esmagado, né... Por incontáveis Monokumas... Da máquina de fazer... Do rumor da máquina de fazer Monokumas. Ah... Estou começando a entender o que o Switch quer dizer. Pra produzir uma grande quantidade de Monokumas, o Mastermind precisa vir aqui. Ele deve... Ele tem que entrar através dessa sala secreta e ativar a máquina. Com certeza, nada disso é certo. Tem uma chance de o Mastermind não aparecer. Como eu disse, é um risco. Mas eu estou disposto a correr. É melhor do que apenas ficar sentado aqui esperando pra morrer. Certo. Eu vou tomar esse risco com você. Mas... Kaede, essa é apenas minha dedução. É possível que eu esteja errado. Sim, eu sei. Mas eu já coloquei isso em mente. Você me disse sobre isso. Então isso significa que você confia em mim, certo, Switch? Então, eu vou acreditar em você também. Confiar em você também. Eu digo... Eu não tenho uma boa ideia por mim própria, né? Então, obviamente, eu vou ajudar você com a sua. Ok, então. Vamos expor o Mastermind juntos, Switch. Obrigado. Obrigado, Kaede. Você, de alguma maneira, me encorajou. Eu jamais imaginaria que isso aconteceria, aliás. Eu não consigo acreditar que o nosso inimigo está junto com o nosso grupo. Escondendo o seu plano entre nós. Sim. Agora que a gente sabe isso, a gente deve parar de dizer pra todo mundo precisar trabalhar junto. Mas não importa quem seja o Mastermind, nós vamos expor ele e ajudar os outros a escaparem. E quando tudo isso ficar pra trás de nós, nós vamos... Nós nos manteremos bons amigos. Isso é uma promessa, ok? Certo. Dodinho do Switch. Mas, cara, ele é muito genial, velho. Depois que nós reaplicamos a areia no cartão, eu deixei Switch e retornei pro meu quarto. Cara, isso é muito surreal, tá ligado? E eu acho que o Switch ia adorar conhecer a Kirigiri. Mas, beleza. Dois dias daqui em diante, no horário da noite, será quando o tempo limite expirará. Até lá, é melhor eu dar uma olhada nos outros. Eu tô um pouco preocupado com eles. Free time, gente! Free time! Quando você estiver na academia, né? Você terá o free time de agora em diante. Durante o free time, você pode passar tempo com os outros estudantes, através da força e da bondade com eles. Você pode dar pra eles um presente pra aumentar a sua relação com eles, né? Você pode comprar presentes na loja com a Monomono Martim. Se você tiver o suficiente, você pode ter um evento íntimo que possa ocorrer. Mas, se você não tiver... você não tem o free time pra sempre. Passar... Passar tempo com alguém, realmente passa o tempo. Você pode terminar um free time apenas indo pra sua cama. Por isso só. É isso. Eu digo. Eu não pularia, mas... Se você quer ficar sozinho, isso é legal também. Tá, gente. Aqui uma coisa é importante. Eu sei que vocês pedem pra mim valorizar muito os free times. Que foi uma coisa que eu meio que levei pra segunda. Eu meio ignorei, né? Achei meio secundário nos outros tangerompas. Então, eu peço pra você que tá assistindo esse vídeo. Comenta aqui embaixo um personagem de Danganronpa que você queira... Que você queira que eu passe mais free times juntos. Tá? Realize mais free times. E, por favor, um presentinho também pra ajudar a gente já a saber o que a pessoa gosta. Porque eu sei que tem muitos personagens. Eu sei que vocês querem que eu passe com certos personagens. Então, comenta aqui embaixo um personagem pra gente passar os próximos free times juntos. Agora, como não vai dar tempo de... De ouvir o comentário desse vídeo, né? Porque já vai tá gravado. Eu vou passar o free time com alguém que eu... Já queira. Uma pessoa que eu simpatize mais. E, realmente, tem alguns personagens que eu simpatize mais de Danganronpa V3, tá? Então, deixa eu ver. Qual personagem eu poderia passar agora e que eu simpatizo mais? Cara, eu gosto bastante do Gonta. Eu gosto bastante dele. Até do ladrãozinho eu gosto bastante. Até do assassino eu gosto bastante, mano. Até da mal educada também. Ela aqui... A Kirumi também é bem legal, mano. Eu vou passar um tempo com a Kirumi. O certificado do governo de Ultimates podem encontrar a si mesmo forçados a assassinar os outros. Talvez esse seja um ato de terrorismo. Não, não vou passar um tempo com ela. Ela é legal, né? Mas não. Vamos dar uma olhada onde tá os personagens? Eu quero ver se... Quero ver se eu acho algum personagem. Vamos dar uma olhada. Aqui, ó. Tá. Deixa eu ver. Aqui fora. Tá. Aqui. Tá dentro da escola. Entrada. Bastante gente aqui, né? Vamos ir pro Plaza. Vou dar um TP. Eu gosto do Gonta, mano. Acho o Gonta muito legal. Cadê o Gonta? Vou passar um tempinho com o Gonta, mano. Um jogo de assassinato parece soa tanto... Por que eles fazem a gente passar por isso? Eu devo passar um tempo com o Gonta? Sim. Sério? Gonta? Você tem certeza? Então, vamos conversar. Gonta quer saber mais sobre você. Sobre todos. Ah, o Gonta é muito querido, mano. Ah, o Gonta é muito querido, velho. Eu passei um tempo conversando com o Gonta. Tá. É... Gonta e eu nos aproximamos um pouco mais hoje. Eu deveria dar um presente pro Gonta? Definitivamente. Mas acho que eu não tenho presente nenhum, né? Ih, mas não tem nada. Só aqui é um... Um pingente que eu completei o primeiro capítulo. Desculpa, Gonta. Eu não tenho nada, irmão. Queria te dar um presentinho. Sou e tristonho. Tá, voltei pro meu quarto. Vou passar um tempo livre com mais alguma pessoa. Tá, eu tenho um pouco de tempo antes de... Antes de... Da hora da noite, né? Então vamos... Vamos pra dentro da escola. Vou ver se eu passo mais um tempo com a galera. Tá, vou lá pra entrada. Gosto desse tipo de coisa que dá de dar teleporte, né, mano? Vamos entrar dentro da escola? O que é que tá dentro da escola? Eu quero passar um tempo com o moleque aquele que eu acho o mó simpático, mano. Tem um moleque aquele que eu acho muito simpático. Vocês sabem quem é, né? Cadê ele? Aqui, ó. Aqui tá ele, mano. Pera aí. Eu ainda não decorei, gente. Desculpa, eu não decorei o nome dos personagens ainda. Mas uma hora vai, tá? Uma hora a gente consegue. Deixa eu ver aqui. Final do corredor, né? Ok. Aqui, mano, o Kaito. O Kaito, o Kaito eu acho muito legal. O que tem de errado? Você tem alguma coisa que quer conversar comigo sobre? Devo passar um tempo com o Kaito? Quero. Sim, você pode me dizer tudo. Talvez não assim, mas eu sou um... Eu sou um bom ouvinte. Ah, tô nem um pouco mais próximo com o Kaito hoje. Eu passei um tempo escutando o Kaito. Aliás, ele dizendo como ele era um bom ouvinte. Então tá. Kaito e eu nos aproximamos um pouco mais hoje. Você gostaria de dar para o Kaito? Eu não tenho, eu não tenho presentes. Eu não tenho, eu não tenho presentes, mano. Eu queria tantos presentinhos. Tem que comprar na loja, né, mano? Tá, a hora da noite. Ding-dong, bing-bong, mano. Vamos botar um Monodun. Ah, não, todo mundo agora. Ah, esse é um anúncio oficial da Ultimate Academy. Nossa, ele tá bêbado de mel? Como você pode dizer, Monokid tem um pouco... Tem um pouco... Tem muito melzinho, né? Ele realmente tá feliz sobre o retorno do papai. Agora vamos jogar Dardos. Monodun pode ser o alvo de Dardos. E vamos... Nossa, vamos jogar... Meu Deus. Vamos jogar boliche. O Monodun pode ser a bola. Aliás, qual anúncio nós vamos fazer? É hora da noite. Anúncio da noite. O quê? Já é tão tarde. Então, a gente deve ir pra cama logo, logo. Tá, a hora... Bad time or time. Hora da cama orcitos. Já é hora da noite. Nesse nível, o tempo de limite vai esperar antes que eu saiba. Antes que nós saibamos. Mas eu não perderei. Eu não desistirei. Porque eu quero ver todo mundo sorrir... Adiante. Eu quero passar tempo com eles, rindo e falando sobre... Coisas normais como adolescentes. Então, eu não desistirei. Ai, o monoculatíter. Eu odeio o monoculatíter. Eu vou ensinar a vocês, caras, como ganhar uma menina. Primeiro, vocês precisam dar um presente pras senhoritas. Elas não resistem a presentes. Mas se você não pode dar pra ela nenhum presente, deve ser um presente... Você não pode dar pra ela qualquer presente. Tem que ser um presente que encaixe nos seus gostos. E isso pode ser um presente feito à mão também. Então, parece que você tem que colocar sua mão ao trabalho. Por exemplo, seria muito doce de uma senhorita que tem um homem forte que ame trabalhos feitos à mão. Pro wrestling group, tá? Elas estarão cercadas de homens macho, lutadores, né? De luta livre. Isso vai fazer dinheiro dos lutadores também. Se tiver lutadores suficientes que são populares, então isso seria uma boa ideia de ser um host de um grande evento. Depois que terminarem de bater nos outros, eles podem lutar nos grupos profissionais de luta livre. Apenas dê um tiro. Eu estou positivo que você vai ganhar o seu coração. O teatro do Monocrui é uma coisa muito areva, né, mano? Bom dia! Acordamos. Meu Deus, ele ficou... Ele está de ressaca de mel? Mano, o Monocrui está de ressaca de mel. Esse é um anúncio oficial da Ultimate Academy. São oito da manhã. Hora de acordar. Vamos ter um maravilhoso semestre de assassinato hoje. Ah, o Monocrui realmente bebeu muito mel. Em quanto tempo ele vai ficar dormindo? Ah, aliás, o pai disse que o limite de tempo inspira às dez da noite de amanhã. Até mais! So long be well. Deveria ser so long far well, né? So long be well. Tá, o limite de tempo acaba amanhã. Switch está jogando nisso, o que significa que nós temos que cuidar a biblioteca enquanto esse tempo está correndo. Nós não deveríamos estar nos preparando, então? Eu estou começando a ficar preocupada. Switch, tempo perfeito. Ah, ele bateu na minha porta. Oi, Switch, eu gostaria de perguntar para você uma coisa. Mas assim que eu abrir a porta... Tão ruim, é só eu. Meu Deus, o que o Monocrui veio me visitar? Ah, isso machuca meu coração de se assustar sobre... de uma garota jovenzinha se assustar comigo. Mas... Se isso machuca, isso também é bom. O que você quer? Ah, eu percebi como você sabe de que alguém procurou os laboratórios de pesquisa estão abertos. Você quer dizer... os laboratórios de pesquisa de Ultimates? Aquelas salas que tem para os nossos 16 talentos? Uhul! O seu laboratório está finalmente arrumado. Então você pode ir lá sempre que você quiser. Agora vá para o laboratório de... O laboratório da pianista Ultimate e vá compor uma melodia assassina. Uma melodia assassina. O que você está dizendo? Então, você vai me convidar para um chá ou algo do tipo? Não, com certeza não. Tá. Eu... bati a porta na cara do Monokuma com toda a minha força. Ah, isso foi bem incômodo. Ah, de novo, Deus. O que é que está... Nossa, hoje está bravo, né? Ah, chega o suficiente. Você está me incomodando. Ah, me desculpe. Eu devo voltar mais tarde. Desculpa, não. Ah, Switch, desculpa. Apenas ignore o que eu digo. Eu gostaria de falar com você também, Switch. Eu estava pensando se a gente precisava de alguma coisa para o plano. Então, o que eu queria é falar com você sobre. Talvez eu saiba como a gente ficar de olho lá na biblioteca. Nós não estávamos planejando se esconder dentro da biblioteca e ficar cuidando de lá? Se a gente fizesse isso, nós correríamos o risco do Mastermind nos encontrar. Seria mais seguro ficar observando de longe. E a gente precisa de uma evidência sólida para convencer todos da identidade do Mastermind. Então, esse é o porquê. Eu pensei que isso poderia ser uma boa ideia na gente colocar algumas câmeras. Câmeras? Eu achei algumas câmeras e sensores de segurança no depósito. Com algumas modificações, nós poderíamos combinar os dois. E ter câmeras que irão detectar o movimento e tirar fotos. Se a gente organizar elas na biblioteca, nós podemos capturar as provas do Mastermind. E se a gente não estiver na biblioteca para trabalhar, então seria mais fácil da gente não ser pego. Sim. Isso é realmente uma boa ideia. Mas você sabe como modificar uma câmera? Ah, bom. Eu não sei como. Esse é o porquê eu chamei a Miu. Eu pedi para a Miu. A Ultimate Inventora poderia nos ajudar. Oh, sim. Isso é verdade. Mas ela é muito intimidadora. Então, eu estou tendo problemas de falar com ela por mim mesmo. Oh, nesse caso, nós devemos falar com ela juntos. Eu vi Miu lá no restaurante. Então, acho que ela ainda está lá. Ah, e talvez a gente deva tomar cuidado sobre o que a gente vai dizer para ela. Ela pode ser um pouco... Sabe? Isso. Ela pode ser um pouco... Isso? É... A Miu poderia ser o Mastermind? Eu duvido disso, mas... Bom, se essa é a maneira que você pensa... É realmente, né? Que agora, tipo, o segredo está comigo com o Switch. Beleza. Agora, quando a gente chama mais um terceiro para contar sobre essa parada, A gente sabe que a parada vai... Temos que tomar cuidado para quem a gente vai contar, mano. E meu segredo? Segredo de duas pessoas. Quando vaza para uma terceira, a terceira pode vazar para uma quarta, a quarta para uma quinta. E quando vê os dezesseis, já sabe, né? A gente sabe como é que é fofoca. Fofoca não respeita fronteiras, barreiras, limites, países, gêneros, raças. Quando a galera passa a ser fofoqueira, a galera é fofoqueira. Tá? Oi, bom dia, coreitinho. Bom dia. Bom dia, Kaede, Switch. Vocês vieram para o café da manhã? Se você virou, me disse que a gente devia fazer qualquer coisa se você pedir. Então, por que não fazer isso? Mas eu me sinto mal pedir para ela me servir. Eu me sinto da mesma maneira, então eu declinei, né? Eu disse que não. Mas parece que isso é meio inútil. Eu deixei ela por si só. Eu acho que ela poderia preparar comida o suficiente para todo mundo. Ainda bem. Eu entendo. Então, Kirume realmente gosta de cuidar das pessoas. Não é alguma coisa que você possa descrever em uma linguagem muito simples. Sua devoção aos seus deveres como uma empregada é extremamente impressionante. Aliás, sabendo que o seu fim pode terminar amanhã, ela não parece se importar muito. Isso é tão maravilhoso. Acreditação aos seus gostos. Eu vou pegar ela racionalmente, Poison e mesmo com certa certeza a morte se aproximando. Isso é exatamente como eu imaginei. Eu posso... Tá. Eu posso ver a beleza da humanidade estar aqui. Cara, esse cara é bizarro, mano. Obrigado, mano. Eu vou lá tomar meu café da manhã. Não gosto de bizarras de manhã. Obrigado, mano. Olá, Maki. Eu achei ela tão legal, uma tão estourada. Bom dia, Maki. Onde Ela já tá, já tá brava de manhã Agora? Ah, indo direto pro restaurante É melhor vocês se prepararem então O quê? Por quê? Porque a Mew está lá A Mew? Ela sempre é estranha, mas essa manhã Ela tá mais estranha que usualmente Desde que as pesquisas No laboratório começaram Ela tá muito excitada com as suas máquinas Hum, eu posso Perceber que a Mew Está preocupada com a Tá, a Mew perturbou a Mew Com algo Eu entendo Então o laboratório da Mew também tá aberto Mano, como eu me disse essa manhã que o meu também tava aberto E do que que é sobre o seu? Nada ainda Eu imaginei que apenas Mew e Kaede tivessem laboratórios preparados Eu entendo Parece que a Mew Que tá meio braba já de manhã cedo Eu acho que a Mew Comentou com ela sobre a abertura do laboratório Mas eu não acho que ela vai incomodar o Maki Desde que baixa a cabeça Eu acho que ela ouviu alguma coisa Que ela realmente não gostaria de ter ouvido Até onde nós estamos indo E nós vamos pedir pra ela um favor Eu não me sinto muito bem Ah, isso vai ser difícil, mano A gente tem que seguir com o nosso plano, né? Caraca, brother Ok, bom dia Achei de gente aqui Meu Deus, só tá ela aqui Mew tá sentado Olhando pra si própria Ela parece bem sozinha Oi, Mew Bom dia, Mew Bom Se não é a... A peita inflada da Kaede O que que você e seus peitos patéticos querem? Eu apenas pretendia não ter ouvido isso Eu tenho um pequeno favor pra pedir pra você, Mew Certo, Switch? Se sim Atualmente tem alguma coisa que a gente gostaria que você fizesse Nós achamos umas câmeras e sensores de segurança aqui no depósito E... Você acha que poderia fazer câmeras que detectem movimento e tirem fotos? É... Como isso seria automaticamente tirar uma foto com um sensor de locomo... Detecta alguma coisa Ou algo do tipo Pra que diabos vocês vão usar isso? Pra manter o Monokuma sobre vigilância Talvez a gente possa aprender informações importantes Sim, exatamente isso Por favor, Mew A gente precisa da sua ajuda pra todo mundo cair fora daqui Ah, ok Eu entendi Minha resposta é não O quê? Por quê? O quê? Ah, vocês plebes Precisa... Tá Vocês me deixam nervosa de ficar me pedindo um favor O que vocês faziam nas suas vidas passadas? Esse é o porquê vocês não entendem o básico da cortesia humana? Eu perdoarei vocês por agora Agora caiam fora daqui Antes que eu coloque... Veneno... Tipo... Coloque esse veneno na cara de vocês Mano, essa mina é meio louca Sem pensar o meu corpo se moveu por si próprio Por favor, Mew Caraca, eu me ajoelhei, por favor, Mew Eu realmente quero sair daqui com todos E para fazer isso, eu preciso da sua ajuda Eu realmente quero cair fora aqui com todo mundo E para fazer isso, eu preciso da sua ajuda Então, por favor, estou implorando pra você Eu estou implorando também a você A gente realmente poderia usar sua ajuda, Mew Por favor? Que diabos? Que diabos? Parem de implorar pra mim Não, eu não vou parar Eu vou ficar assim até que você concorde em fazer, Mew Eu vou ficar isso quanto tempo eu tiver que ficar Quem diabos usa implorar assim como uma ameaça? Certo, eu farei, ok? O que? Sério? Eu segurei a mão da Mew Obrigado, eu devo a você Mesmo depois que a gente escapar Eu deverei pra você pra sempre E pra sempre e sempre Eu não estou fazendo isso pra vocês, caras O meu laboratório de pesquisa está no jardim Apenas abriu, então Eu estava pensando sobre dar uma olhada Então, eu posso ter a minha mão de volta agora Porque isso está me fazendo ficar Achar isso muito estranho Porque ela estava chacoalhando a mão dela Ah, me desculpe Eu estava apenas muito feliz Mas Essas mãos são sempre Assim De qualquer forma Me trazer sensores de segurança em câmeras Antes que eu mude minha mente Eu estarei esperando no meu laboratório de pesquisa no jardim Mano, essa mina é muito estranha A Mew saiu do restaurante Como se ela tivesse sido chacoalhada Tá, graças a Deus Fico feliz que a gente conseguiu convencer ela Vamos pro depósito pegar as câmeras e sensores agora mesmo Caraca, mano Essa gente é meio totoca, né Nesse jogo aqui, galera É meio Não bate muito bem da cabeça no jogo, né Aqui é o depósito Ainda bem que é do lado, né, gente Não precisa caminhar tanto Ok, vamos pegar as câmeras de segurança Beleza Esse lugar é enorme Eu espero que a gente possa encontrar todas as coisas que a gente está procurando Não se preocupe, eu sei onde as câmeras e sensores estão Eu vou pegar eles Você pode esperar aqui Você tem certeza? E depois que ele disse isso O X caminhou É, tipo, ele entrou pra dentro Depois começou a procurar Um monte de coisa aqui, né, mano Eu posso dar tapa nas coisas Eu tinha me esquecido desse sistema aqui de tapa, né Posso dar tapa em tudo? Ah, que legal Eu ganhei um dinheiro ainda Ganhei um monocoins pra dar tapa nas paradas Tá Aí tem uns helicópteros Olha só, tem uns droneszinho, mano Por que tem isso aqui no depósito? Pode usar os droneszinho Que isso? Umas caixinhas? Ah, essas aqui são bolas de ferro Tá, parece que elas são usadas pra atirar Eu peguei uma pra ver se ela realmente era muito pesada Os atletas usariam essas coisas é realmente muito impressionante Caedo, o que você tá fazendo? Ah, Switch Terminou já? Sim, eu peguei as câmeras Eu acho que três devem ser o suficiente Câmeras... Tá Câmeras dispensáveis Umas câmeras rápidas, né? Tipo umas polo-oralizinhas Isso vai funcionar? Ah, não É tudo isso que nós temos Mas se trabalhar... Se funcionar deve ser o suficiente Será o suficiente Tem uma solução de fotos aqui Então a gente não deve se preocupar com isso Bom, se você tá ok com isso Sim, três câmeras devem ser o suficiente E aliás tem um sensor de segurança Quando esse sensor pegar um movimento O alarme será disparado, né? O gatilho será disparado E isso vai fazer um som E a gente deve pegar três desses muito bem Tá? Esse enorme depósito Eu não esperava que tivesse sensores de segurança Aqui nesse depósito Oh, você quer que eu carregue as câmeras? Eu posso colocá-las na minha mochila Eu apenas tenho o meu... Minhas tabulaturas de música Meu negócio de música aqui E... Tá E uma roupa Então deve ter muito espaço dentro Certo, vamos falar com a Mio E assim que eu peguei as... Eu peguei as três câmeras do Switch Eu subitamente parei Será que essas câmeras realmente vão funcionar? Mesmo se nós tivermos as fotos do Mastermind E persuadir todo mundo O que a gente vai fazer depois disso? O Mastermind pode apenas... Ahn... Rir disso, né? Ignorar isso e ordenar que os Exiles ataquem todo mundo A gente realmente pode proteger todo mundo com esse plano? Nós realmente seremos capazes de escapar desse lugar? Que a Edge tem alguma coisa errada Nós precisamos ir Antes que a Mio mude de ideia A gente já estava na porta do depósito me esperando Ah, me desculpa Eu guardei as coisas que eu estava segurando na minha mochila E fui atrás dele Nossa, bateu aquela crise, né? Tipo, será que vai dar certo, mano? Agora eu fiquei geladão Tá Certo, vamos ao laboratório de Mio Eu vi isso lá no... Lá fora Bom, você quer dizer a grande construção no jardim debaixo das escadas? Hum... Até agora, nossos laboratórios de pesquisa eram salas de aula normais Bom, parece certo, não parece? Tá Ok, mano A gente tem que sair daqui agora, né? E ir lá pra fora Vamos ver se a gente vai conseguir Se cada estudante tem o seu laboratório Eu acho que não é todos os estudantes tem o seu laboratório pronto ainda Como é que seria o Switch? Seria tipo uma sala que não tem nada E ele tem que investigar isso? Ele tem que, tipo, usar o cérebro pra investigar? Bom dia, gente! Ah, eu não tô afim de falar contigo, tu vai falar do Atua A mina do Neo Aikido deve estar enchendo o saco da Rimiko, quer ver? Kaede, diga alguma coisa pra ela O que tá acontecendo? Engi tá tentando lavar a nossa mente A minha mente e a da Rimiko com as coisas se sentindo de Atua Lavagem cerebral Eu estou apenas respondendo que é a pergunta da Rimiko sobre Atua O que você tá dizendo, Rimiko? De todas as pessoas Acredita em Atua acima da magia? Bom, as duas são duras de se acreditar Eu não acredito nele É apenas estranho pra mim que Engi não tenha medo de amanhã ser o tempo limite Ah, porque Atua já me deu boas-vindas ao seu reinado Cala a boca sobre Atua Seu Deus não vai nos tirar dessa situação Você não acredita, Tenko? Ele é apenas uma coisa... Tem uma única coisa que eu acredito que é o Aikido Hum, eu entendo E você, Imiko? Eu sou uma maga Eu não preciso aprender qualquer... Qualquer spell de sacerdote Ah, eu entendo, eu entendo Então... Eu imagino que tá ok por agora Atua é um Deus misericordioso Ele vai perdoar todo mundo Mesmo aqueles que não acreditam E os que não são crentes, né Sempre vêm eventualmente Porque Atua está sempre comigo Ah, que divino Mano, essa menina é muito toca, mano Porque você... Eu não vou... Ah... Cair sobre as suas palavras Nem eu, nem... Nem Rimiko também Bom, eu acredito que Atua parece muito mais doloroso Qual a sua razão pra isso? Rimiko Eu devo acreditar no Aikido acima de Atua Isso é bem doloroso também Cara, eu gosto muito da Rimiko Porque ela é muito, tipo... Tô nem aí, mano Tão sativo isso, hein Chatão tudo isso, hein, mano Aqui deve ser o laboratório Meu Deus, é um castelinho, né Olha só Será que é aqui? Parece um portão de castelo O que se passa aqui? Eita, não é aqui? Não, eu achei que era aqui, mano Será que é aqui embaixo? Por que tem um castelo ali, mano? Aqui, já vi gente feia lá, ó Olha o Kukit aqui Ah, eu acho que essa construção aqui É o laboratório da Mio Eu vi Mio correndo aqui anteriormente Ela era muito doce E com um sorriso muito bizarro Tá, mano Não quero falar contigo Olha ali, mano Que bonito Olha o robôzinho Por que ele tá passando o rolo do compressor Na grama reta? Enfim Vamos até o laboratório Provavelmente é isso aqui Nossa, que legal Ah, o laboratório da Ultimate Inventora Depois que eu bati na porta A porta violentamente se abriu Ah, você tá desgraçadamente atrasada Como você ousa desperdiçar um segundo do meu tempo? Ou parece que ela voltou no meu nome Bom, não mantenha o meu tempo Meu cérebro de ouro esperando Me dê essas porcarias que você tem Ok, tem aqui, mas Parece que essas três câmeras da minha mochila Tirei as três câmeras da minha mochila e dei pra Mio Hã? Câmeras descartáveis? É... Câmeras descartáveis são muito difíceis de serem modificadas pra você? Hã? Você pergunta se uma pessoa que observa pássaros Se ele sabe Como olhar os malditos pássaros? Com certeza eu posso fazer isso É um... É... Chuchu beleza, né? Ah, então aqui tem sensores de segurança Ah, então você quer que eu use esses sensores Pra fazer câmeras que tirem fotos automaticamente, certo? Eu estava pensando que as câmeras poderiam ser Tirar fotos com gatilho do sensor de segurança Dessa maneira, se o sensor detectar movimentos É... O... O... O gatilho, né? Vai disparar e vai ativar a câmera Isso é como eu gostaria que trabalhasse, se fosse possível Depois que eu vi isso Eu sussurrei pro... No ouvido do Fitch O que você... Pra que você vai usar isso? Eu vou colocar ali na... Eu vou colocar isso na estante que se move Através dessa maneira a gente pode Olhar de qualquer lugar O... O recipiente que estiver com a gente Se alguém mover aquela estante Então... O... O sensor vai nos dizer, certo? E a câmera vai estar conectada com o sensor Vai tirar uma foto de quem moveu a estante Ah, eu entendi Ei, vocês estão fofocando... É... Estou surrando sobre alguma coisa? Nada Eu escrevi embaixo os detalhes aqui Duas câmeras construídas com sensores de segurança Que vão tirar fotos automaticamente E uma terceira câmera que disparará um sensor E receberá automaticamente e vai tirar a foto Tá É... É... Quanto tempo... Quando vocês querem isso? É... Você pode fazer isso pra amanhã de manhã? Com certeza eu posso Isso seria fácil E bem tranquilo pra mim Então eu vou conseguir terminar a tempo Tá Com uma declaração dura A Miu fechou a porta na nossa cara Ela... Tá Ela realmente demonstrou suas coisas pra nós De qualquer forma Eu acho que é dessa maneira que será A gente apenas tem que esperar a Miu terminar Kaede, o que tem de errado? Nada Eu estava pensando sobre o quão fantástico você há De vir com esse plano, Chichi O quê? Honestamente Quando eu conheci você pela primeira vez Eu não sabia que você seria tão... É considerável Mas... Olhe pra mim agora Ficando impressionada que você é um Sherlock Holmes Ou algo do tipo Ah... Sim Será que amanhã a gente vai ter a nossa câmera? Nós passamos o... Nós seguimos caminhos separados E retornamos aos nossos quartos Tá bom, mano Chegamos pro quarto da Kaede É... O limite de tempo vai esperar amanhã Hoje é minha última chance de dar uma volta por aí Eu preciso ter certeza que eu não esqueci de fazer nada importante Free time! Beleza, gente Mas vamos ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo De Dungaron pra amanhã seguir Já iniciamos com o free time E vamos ver se a gente consegue tirar foto de alguém Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo Deixe seu gostei aí Abraço, meu Lusquete Valeu e falou!